Meu nome imagina, se eu escolhi gostar dessa menina Ai, 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 eu que sempre fui douro na queda Hoje eu tenho uma queda por ela Ela é bela mas na cama é fera Pegada quente, peito aguardente, descendo naquela Ai, 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 ai Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce Pensa numa mulher bruta, coração não bate e pula Tô querendo de novo da noce, pensa num beijo doce Se eu não escolhi nem meu nome imagina Se eu escolhi gostar dessa menina Ai, 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 eu que sempre fui douro na queda Hoje eu tenho uma queda por ela Ela é bela mas na cama é fera Pegada quente, peito aguardente, descendo naquela Ai, 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 ai Pensa num beijo doce Pensa numa mulher bruta Oração não bate e pula Tô querendo de novo Pensa num beijo doce Pensa numa mulher bruta Oração não bate e pula Tô querendo de novo da noce Pensa num beijo doce Da noce Da noce, Tré Obrigado